Boa noite, você está olhando para essa tela e está falando, meu Deus do céu, Inception, Doutor Social assistindo Doutor Social, não, na verdade isso aqui é porque eu deixei um comentário, abaixo de um comentário, nesse vídeo de Minetest, que comentam aqui, tipo, ah, fica mais legal com mods, legal seu vídeo, no futuro vou pesquisar uns mods interessantes e revisitar o Minetest, e aí a pessoa que fez o comentário falou, ó, entra aqui nesse blog, que eu fiz uns artigos, né, falando desses mods e tudo mais, né, falei, deixarei salvo aqui, valeu, dois meses atrás, Então, eu realmente deixei salvo, e esse aqui é o blog, aí tem algumas indicações de coisas a instalar e tudo mais, e, assim, nem todos eu instalei, Eu peguei alguns principais para brincar um pouco, fiz alguns testes, inclusive aqui ele fala do MineClone 2, e eu não coloquei ele, mas vamos lá, guia rápido, Aqui, quando tem um artigo, fala do mod, o que ele faz, aí você fala, ah, eu quero usar esse mod, e quando você clica no link, ele te manda para o ContentDB, que é onde ficam os, é como se fosse um repositório com os mods, certo? Aí você vem aqui, clica em Download, quando você clica em Download, ele vai baixar um arquivo com o nome todo bagunçado, aí você tira do zip, corrige o nome da pasta, para esse nome que está aqui, ó, esse name aqui, isso aqui é importante, por quê? Porque Minetest, ele é todo baseado em scripts, e esses scripts tem que estar com os nomes certinhos para fazer as chamadas corretas. Então, quando você vem aqui na pasta do Minetest, você entra aqui em Mods, e aqui, os nomes que estão nessas pastas aqui, é aquele name que está lá no site. Então, aí quando você entra aqui, você vai ter scripts em Lua, que inclusive você pode mexer se você quiser, se você entender. Se você não entender, você pode mexer também, ficar puxando, ver como é que funciona, aprender um pouco, e corrigir coisas, inclusive. Ou tentar corrigir, vocês vão ver que eu tentei corrigir uma coisa que não deu certo, mas na hora que eu começar a jogar mesmo, vocês vão ver. Desse ponto é isso, acho que o ponto principal era a parte do nome. Ih, cadê aqui o Minetest agora? Ah, aqui está o Minetest. A hora que você startar ele, você cria um novo mundo. Vamos chamar esse mundo de... Video 2. Aqui o gerador de mapa é o algoritmo que vai ser usado. Aí você vai ter que dar uma lida para entender o porquê. Tem um algoritmo que faz um mundo todo reto, tem um algoritmo que faz só ilhas voadoras. Eu vou usar esse V7, que ele cria um mundo mais normal, com tipos diferentes de biomas. Então eu vou criar esse aqui. Aí você tem que entrar aqui em Configurar. Esse Configurar aqui de baixo, aliás, deixa eu botar aqui, tem um Configurações aqui de cima. Isso aqui é Configurações do programa que está rodando. Esse Configurar aqui de baixo é do mundo. Então a gente vai entrar aqui agora e vai habilitar todos. Porém, eu vou desabilitar esse NSSN, que é o Not So Simple Mobs. Eu não sobrevivo nem 5 minutos com esse aqui ligado. Eu vou ligar ele depois para vocês verem. É aí, eu vou salvar. E agora eu vou jogar. E aí ele vai começar a criar. Essa parte de mídia pode demorar um pouco na primeira vez. E cá estou eu! Olha só! Vou pegar madeira. Madeira, madeira, madeira. Madeira. E aí. Estou estranhando. Está sem som? Onde está sem som? Verificação rápida. Ué, cadê? Ué! Será que eu fiz alguma cagada aqui que eu tirei o som do... Oh, meu Deus! Ih, eu ainda fiz outra besteira ainda. Tem que pegar mais madeira. Devo ter mexido em alguma configuração que eu tirei o som. Devo ter mexido. Porque eu peguei isso aqui, ó. Também ia mostrar esse detalhe. Não esse detalhe. Esse detalhe. Deixa eu ver. Tem alguma coisa de som aqui que eu mexi? Não. Não mexi em nada. Esse é o arquivinho que fica no... Na raiz do... MineTest. Sim. MineTest.conf. Que é a configuração. E aqui eu botei uma... Resolução que vai ficar melhor. E... Tem este carinha aqui. Que depois eu vou falar quando a gente vai jogando no modo criativo. Então, temos que só continuar. E aqui já tem a primeira modificação, né? É... Tem uma ponta de uma... Mansão aqui do lado. Aí, assim... É... Esse... Esses mods, eles são... É... Assim, a seu risco. Porque... Pode dar problema. Inclusive, esse aqui estava dando problema. Quando eu liguei todos eles, ele começava a pipocar um monte de mensagem de erro. E aí, eu tive que entrar nos scripts e corrigir algumas coisinhas mais básicas. Só que ainda tem alguns outros problemas acontecendo que eu não sei corrigir. Eu cheguei a abrir o código, tentar arrumar. Vocês vão ver os problemas acontecendo daqui a pouco. Mais uma casa aqui. Ó! Uma pessoa. Só que repara. O bloquinho pra interagir com ela tá aqui embaixo. E a pessoa tá aqui em cima. Eu tentei arrumar isso algumas vezes. Eu não consegui. Tem um... Na hora do... De gerar a pessoa. Tá errada. E eu não consegui arrumar. Achei o valor. Tentei arrumar. Mas parece que tá sendo definido em mais de um lugar. Parece que tá sendo redefinido quando a pessoa tenta andar. Então... Não rolou. Ah, sim. Esses biomas aqui também são novos. Esses... Esses... Esses cogumelos gigantes aqui. Ó! Tem umas árvores cordeiroga ali. E... Olha! Apareceu. Um burro. Isso também não tinha. Eu devia ter mostrado a lista também do que eu peguei, né? Brevemente ficou na tela, mas... Eee... Mais madeira. Vamos pegar aqui agora. Ok. Esse aqui é sujeito. Ok. Então... Então... Fiquei tão feliz que eu descobri isso aqui. Eu pegava isso aqui e fazia isso, ó. Porque eu imaginava que isso aqui era o machado, né? Deu erra. Por que que não funciona, né? Porque eu sei que tem machado nesse jogo. E pronto. Não tem machado. Vamos usar o machado. Teoricamente, ele quebra mais rápido a madeira. Teoricamente. Aqui. Três. Quatro. Quase, hein? Não alcança. Ai! Cinco. E aqui? Tadá. 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 Isso. Cachorro. Cavalo. Vou tentar com uma espada na mão. É assim. Eu não pus o... Tem um mod que faz você ter fome. Daí você precisa comer. E... Aí pra comer você tem que achar fruta. Tem que matar bicho. Essa coisa toda. E... Eu sou do tipo que joga esse jogo bem relaxadamente. Como você pode reparar pelas músicas que eu escolhi deixar de fundo. Ó. Esse bioma também é diferente. Ó. É engraçado que é o tipo de jogo que... Você pode ficar horas. Horas, horas, horas e horas mesmo. Jogando só na superfície. Andando assim. Olhando. Coisa. Com o mod então. Tipo. Tem mais coisa ainda pra se ver. E o nome do jogo começa com o Mine, né? Tipo. A ideia é você ir pra... O subterrâneo, né? Minerar. Tipo... Eu passo pouquíssimo tempo no subterrâneo. Quer dizer. Até agora, pelo menos, né? Com certeza tem uma cacetada de coisa lá embaixo ainda que eu não vi. Tem essas formações assim, né? Montanhas. E eu também não sei construir um monte de coisa. Tem um monte de... É... Eu vi que dá pra fazer escada. Uma vez eu fiz um baú. Eu fiz... Qual que é o nome? Um forno. Aí eu descobri como é que o forno funcionava. Os itens em si eu andei vendo já. Alguns assim. Eu não fiquei olhando todos, não. Pra não ficar spoilando também. Porque eu joguei no modo criativo. E lá você consegue ver tudo. Inclusive tem mods que você pode colocar pro... Minecraft... Tipo assim. O Minetest. Ter um final, né? Ter... Porque o Minecraft de verdade tem um final. Você pode... Ir pra um outro mundo lá. E aí você enfrenta um dragão e tal. Eu vou ser sincero. Como da última vez que eu falei. Eu fiz vídeo de Minetest. Minecraft eu joguei na época que era só em browser. Que era a versão alpha. E era só o modo criativo. Depois eu nunca mais joguei. Obviamente eu conheço, né? Tipo, vi gente jogando e tudo mais. Por isso que eu sei algumas... Como que funciona o lance de você criar, né? Porque... Sem... Quer ver? Ah, não tem mais. Eu só tenho uma madeira dessa. Tudo bem. Eu sei que dá pra fazer... Tem coisa que eu memorizei. Tipo, fazer pá. Pá eu sei fazer. Aí tem isso aqui, ó. Isso aqui é a linha do mod. Essa casa. Eu posso comprar essa casa por dois bloquinhos de ouro. Aí tem um botão aqui. Quem vive aqui? E é bastante gente. Ah, é uma comunidadezinha de lenhadores. Charlie, John, Michael, Daniel e Eric. Aí assim, eu acho que tem algum problema com a IA das pessoas. Porque elas não estão fazendo coisas, né? Eles só reagem quando aparece monstro. Aí eles vão e atacam os monstros e tal. Mas ainda assim não são muito efetivos. Mas eu sei que eles têm uma IA mais complexa. Você pode chegar neles aqui e conversar assim. Cadê? É. Você pode dar item pra eles. Aí eu imagino que tem alguma... Alguma coisa que acontece. Eu tentei dar item. Aí o carinha falou. Ah, eu não preciso disso, não. Então... Deve ter algumas outras coisas. Legal também é que dá pra ver essas estruturas. Porque... As casas que eu faço são só... Cubos. Só faço uns quadrados e... A porta, eu descobri que são seis bloquinhos. Seis bloquinhos de madeira. Eita. Tem que tá aqui embaixo. Ah, desceu. Qualquer jogo em primeira pessoa tem problema com escadas assim, né? Eu lembro como era horrível no Quake 2. Um gato. É verdade, eu tenho agora... Tenho isso aqui também. Posso fazer. Tadá! Taranha! Mataranha! Morreu a hora, né? Ô! Capeta! Ai, demônio! Aí! Tá porra! Parece meio grande. Deixa a família se virar ali. E é como sempre, né? De grátis. É o mais legal. É... Isso é uma coisa que eu vivo... Não é a primeira vez que eu falo isso em vídeos, mas... Eu ainda não defini... E eu vou definir o que eu vou fazer com o meu canal. Se eu vou falar de jogos gratuitos. Se eu vou falar de jogos que me derem na telha. Se eu vou falar de jogos que me derem na telha. Se eu vou falar de jogos de sacanagem. E por enquanto eu vou seguindo com o que me dê na telha. É sempre bom quando é um jogo gratuito, né? Porque às vezes eu tô fuçando assim e vejo... A quantidade de jogos gratuitos que são lançados diariamente... É absurda. Então eu não conseguiria me manter a par de tudo que é lançado, né? Vou aproveitar que agora ficou de noite. Cadê aqui? Vou mostrar um exemplo aqui. O lugar que eu tava mexendo. Esse carinha aqui. NPC.lua. Vamos editar com o Notepad. Você pode pegar esse código aqui. Criar um mundo novo. E aí as mudanças que você fez vão afetar. No caso... Eu tava tentando corrigir... Essa variável aqui. Posição Y. Eu ficava procurando posição Y. Que eu não tava afetando... Os... 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 Eu tô com mais um aqui. Mais 0.1. Aí eu comecei a brincar com isso. Fui em outros arquivos. Fui tentar descobrir o que podia ser. Num... Sem sucesso. As outras... Lugares eu consegui fazer correções de alguns... Bugzinhos que podem acontecer. Tem alguns bugs que Começa a estourar mensagem de Log no topo da tela Essas eu consegui Pegar mais fácil porque o log já indica Aí tá Morra Aí Mais uma casa Outra família Tem alguém morrendo ali Morreu É isso aí Bom, agora vamos fazer o seguinte Vamos brincar no modo criativo Criar um mundo novo só pra isso? Não, né? Vamos voltar para o menu Legal Agora a gente clica aqui Modo criativo Desabilita o dano E a gente vai Vamos manter do que estava E aí agora tem alguns comandos Que você pode dar Apertando barra Traz isso aqui Grand single player All Ctrl C e Ctrl V Funciona Que é uma beleza E como eu não quero Que fique de noite agora Time 9000 E ao nascer do sol Olha que beleza Agora eu aperto K Não, K Agora eu tô voando Eeey Uma coisa que eu reparei É que mesmo no computador Mais potente Ele Não tá Ele não carrega O mundo tão rápido É limitação do programa mesmo Provavelmente porque ele usa scripts Que são interpretados, né? Se fosse compilado Eu acho que seria Mais rápido Também é muita coisa Pra ele fazer, né? A impressão minha Ou essa casa tá incompleta? Parece que a casa não tem parede Ué Ah, tava carregando ainda Então E aí esses mods que eu pus Também fizeram Alguma Alguns tipos de folha Serem Transparentes Não, translúcidos Intangíveis Assim você pode voar Através deles Porque você ainda bate Nos galhos Então as folhinhas Agora ficam Intangíveis Você consegue Voar através delas Ó Esse tipo de coisa Que deve ser legal De fazer em VR, né? Aqueles óculos VR Tem um cara Depois vocês procuram aí No YouTube Some Ordinary Gamers Que ele Usou um mod E um monte de Parafernalha VR Porque ele tinha insônia E aí ele um dia Dormiu Né? Tão cansado que ele tava Ele tava jogando Minecraft VR E ele dormiu E ele falou Caralho Foi o melhor sono Que eu tive na minha vida Aí ele foi Montou um monte de coisa Um monte de mod Hacos Part Comprou um bagulho De VR Mais potente E ele Ficou um mês inteiro Dormindo no Minecraft Véi Muito louco, né? As pessoas Elas subestimam Os videogames Dá pra ficar Aliás Eu ficaria não Eu fico Horas Só fazendo isso Que vocês estão vendo Aqui Olhando Olha Tem água Olha Tem dois bloquinhos Voando aqui Rapaz O bloquinho tá voando Olha Tem uma casa ali Muito chique Diferente O cara tem uma reserva De madeira Aqui Quem mora aqui? Robert Iceman Thomas e Jules Também são Uma república De lenhadores Essas bananas Também É mod Não tinha Não O jogo padrão Ele não tinha Realmente A dica De botar mod É Muito importante Pro mine test Porque Ele é bem Bem Básico Esse bioma Vermelho Aqui também É mod E essa casa Parece um Restaurante ao ar livre Um hotel Talvez Ó Tem uns barril Aqui Um hotel Vixe Barkeeper Barkeeper's wife Guests Tem Ah lá É um hotel Mesmo Guests Ó Um cão Tem essa madeira Queimada Aqui também Tchau 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 Eu nunca assisti a sério, tipo, pessoas jogando Minecraft, né? Tipo, acompanhar. Eu não sei o que as pessoas fazem. Tipo, porque você vê, assim, eu lembro de ver, assim, thumbnails e vídeos e tudo mais de pessoas falando, ah, fazendo tal coisa no Minecraft, vídeo número 600 e pouco, sei lá, sabe? E... É só as pessoas explorando, assim, tipo, o que há de diferente, porque é o que eu faço, né? Tipo, eu nunca tinha visto uma casa nessa formação aqui. Olha que louco. Olha! Tem uma cachoeira. Outra casinha com uma pessoa aqui. Ah, vocês estão reparando que tá sem câmera na minha cara, né? É preguiça isso. Porque a edição leva tempo e eu não tô com muito tempo. Um pouco preguiça e um pouco falta de tempo. Também não sei se faz muito sentido num vídeo de exploração e conversa, assim, né? Eu comecei a usar a câmera porque eu queria poder me expressar melhor. E gestos, pressões faciais, né? Eu sinto falta disso. Revendo meus próprios vídeos. Porra, é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. Pelo que eu entendo, esses espaços vazios aqui, depois os villagers, né? As pessoas, elas constroem. Porque eles têm, eu tava lendo o código, eles têm uma IA que não tá funcionando por algum motivo. De, olha lá, ele tá andando muito devagar, muito estranho. De sair andando, pegar material e ele pode carregar uma determinada limite de material. E aí ele constrói coisa. Então, esses espaços aqui são pra, pra isso, né? As pessoas vêm construindo coisa. Ah, sim, eu posso comprar um terreno também. Eu mesmo posso construir. Mais uma casa. Essa tá no padrãozinho. Aí é legal que, assim, normalmente quando eu tava andando, eu ficava procurando dungeons. Dungeons são bem mais difíceis de você achar. Agora eu posso colocar na casas também. Aquele site lá do ContentDB tem bastante coisa. Mas o blog que me indicaram, né? Nos comentários do primeiro vídeo. Já filtra bem. Inclusive, modos de jogo. Que transformam o Minecraft em outra coisa. Tipo, tem um do Senhor dos Anéis. Eu imagino que... Deve ter um mapa específico. Que tem a Mordor. Que tem a Valfenda. Acho que é como se fosse uma vila. Ah, sim. Eu queria comentar naquele Minecraft. Não. Faz de confundir, né? Esse timespeed igual a zero. Se eu descomentar isso aqui e restartar o jogo. Ele fica travado no tempo que tá naquele momento. Então, você dá um set time. Põe de dia. Põe o timespeed pra zero. E pronto. É dia pra sempre. E aí, você pode ficar brincando. Tem uma bola no céu. Em cima das nuvens tem uma parede. Mais alta. Esses mods, eles ficam calculando um monte de coisa, né? Tipo, qual que é a movimentação de não sei o que. O que vai fazer o bichinho. O que o pessoal vai fazer. Então, eu acho que no meu computador que eu gravava antes, não ia funcionar. Deu uma travada no meio do céu. É com o pedal até cá. Já vou ganhar. Então, eu não vou entrar teer daqui assim. Que que eu vou parar? Não. Meραmente vai ficar aqui. E aí. Pronto, aqui é um bom lugar. Esc. Vamos para o menu. Não, fiz besteira. Vou botar no modo criativo ainda. Eu quero mostrar uma coisa. Colocar de dia, agora sim, tiro o modo criativo, habilita o dano, configurar, e vou ligar o SSN, salvar, e vou jogar. Tem que ver se vai funcionar também, porque as vezes é sempre bom na hora de você criar o mundo, você já escolher tudo que vai ser colocado nele, porque senão pode dar pau. É assim, tudo que é gratuito, open source, open, raio com asparta, você sempre tem que ficar com o pé atrás, porque a responsabilidade é sua. pessoa, é tipo Linux. Tipo, as pessoas falam assim, ah, porque Windows é porcaria, porque tem coisa que você gostaria de configurar que você não pode configurar. Então, você quer ter, ué, está em modo criativo? Não, acho que se eu pôr uma vez ele não tira mais, então tá bom, vamos criar um novo. novo. Hard. Segurar. Grita tudo. Alvar. Gritar dano. De novo. Jogar. Ok. Agora é na sorte mesmo, porque eu nem escolhi um lugar que tivesse uns itens bons. itens bons no sentido de se ter madeira de um lado e... pedra do outro. Frutas. Madeira. Fruta. Pronto. Agora vou pegar madeira. Ok. Ok. Eu tenho que achar pedra. Ali tem pedra. Eu achei uma cidade, cara. Ah, agora eu tô bem, então. Nenhum bicho tentou me matar ainda. Então eu tô muito bem. Ok. Ah, mas eu não posso quebrar. Quer ver? Posso. Ah, tá. Dependendo da distância que você tá da cidade, você não pode quebrar nada. Ô, caramba. Ficou faltando madeira agora. Ei, pronto. Ei, pronto. Olha lá, o cara tá sendo atacado, velho. Durante o dia. Olha, é tipo aquelas entradas lá do... Não é Valfenda, é... Caramba. Gondor, né? Senhor dos Anéis. Ah, o coco. Ixi. Pega o coco. Rapaz, que difícil. É, consegui pegar o coco. É... Um coco me dá quatro unidades... Não é? De comida. Aí você fala pra mim... Ah, mas você não tá com fome habilitado. Sim, eu sei que não tô com fome habilitado, mas... Eu tô com... Vida habilitada e comida é pra recuperar vida, no meu caso. Ó, tem peixe. Caranguejo e lula. Tem um bicho fora d'água ali. Entendi muito pasado. Isso aí. Tô dando sorte Da última vez que eu joguei Com tudo ligado Vinha bicho pra cima de mim o tempo todo Acho que é porque eu tô perto de uma Uma cidade, né? Então Tem um moinho Ah, isso foi uma coisa que eu achei estranha Eu tô em pé em cima de uma folha Antes de eu botar os mods Essas folhas eram transparentes Passa Uma mansão Tem um rio Caramba, eu tô andando pra cacete Não tá vindo bicho A última vez que eu joguei Veio um bicho Parecia um touro meio tigre Depois veio um pássaro Tipo Não conseguia nem dar três passos Isso aqui é um super hotel Ah, tá aqui Chateau Sem jardim Esse é o sem jardim ainda Landlord Mora com a sogra Filha, filho Servo Madrasta Madrasta não, é meu nome Governanta Caralho Cara, tem um monte de empregado Velho Loucura Bom, eu queria mostrar os bichos novos Mas eles não estão aparecendo Acho que o mod Se tocou que eu tava desligando ele, né Opa, apareceu uma coisa escrita ali Eu não vi Eu falei aquela hora sobre como o jogo não tava carregando até o final da tela, né Mas também eu tava voando, né Então quando você tá jogando direito, né Assim, a velocidade da qual você anda é suficiente pra ele não ter que se preocupar em carregar tão rápido Pensando assim, ele é até muito eficiente, né Pelo tanto de coisa que ele tem que carregar Apertando mais e menos no teclado você também pode aumentar o tanto de visualização que tem Eu acho que 800 é o ideal se você tem um computador bom No notebook que eu tava usando antes eu tava limitando a 60 E de vez em quando eu botava 100 pra poder enxergar melhor Mas Naquele computador eu posso botar 800 e ele não fica lento Inclusive se eu colocar menos de 500 ele Ele roda um frame rate bem melhor Vou cortar o F5 Olha lá, frame rate 60 Olha lá, caiu pra 30 agora Porque tá carregando um monte de coisa Ó, 26 Aí, ó Quanto mais coisa tiver que colocar na tela Vai caindo o frame rate Também em 60 Deixa eu ver, acho que se ele tiver que carregar uma área nova Vai ir pra uma montanha ou uma cidade Ele vai cair pra 30 Se eu for parar pra pensar Esse código deve ter uma otimização do cacete, né Porque O tipo de bloco que ele tá carregando São poucos tipos de bloco Então a única coisa que ele precisa saber é a posição Ó Tá carregando uma montanha inteira Olha, 60 frames Se eu olho pra baixo 60 frames ainda Acho que se eu achar uma cidade ele vai cair bem Mesmo assim, se eu achar uma cidade se eu diminuir a distância de desenho Ele volta a ficar 60 Preciso diminuir aqui Acima de 60 ele não vai não Deve ter uma configuração dentro dos arquivos de script pra você colocar Pra liberar os 60 Só de eu olhar pra casinha ali Ele já caiu abaixo de 60 Foi em 57 Caramba, ficou de noite e nenhum bicho me atacou Bicho dos dias, né Porque tem bicho do dia A gente tá brotando uns bichos da noite Eita Complicou Ai, demônio Ei Explodiu Mas ele fez luz, né Ah, mais informação Menos informação Bom, e é isso aí Queria só mostrar esses mods aqui Mostrar que dá pra fazer muito, 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 muito mais coisa nesse jogo E que... Assuma o risco Isso aí, fico por aqui Semana que vem eu volto Com umas coisas diferentes Talvez gratuitas, talvez não Até a próxima